Olá a todos e todas, eu sou Viviane Girardi, atual presidente da Associação dos Advogados de São Paulo e estou aqui nesse maravilhoso espaço pensado como uma incubadora para receber novas empresas voltadas para a solução em tecnologia. A ASP quer aliar toda a nossa tradição para fomentar novas empresas voltadas para criarem soluções e desenvolverem soluções e serviços que tem a ver com esse mercado da advocacia em transformação. Nós sabemos que a tecnologia é a grande aliada do direito e não vamos mais poder prescindir da presença da tecnologia, por isso a ASP tem esse espaço com toda a sua infraestrutura, tecnologia para receber essas empresas startups que são hoje as empresas que transformam os mercados e não é diferente com o mercado da advocacia. Aqui nós vamos receber low-techs, legal-techs e toda uma fonte nova de criatividade voltada para o desenvolvimento de produtos e serviços que apoiam e que transformam o dia a dia de você associado e associado. É importante lembrar que a ASP está aqui para servir a advocacia e nós não poderíamos ficar distantes dessa tendência de mercado. Por isso, novamente eu convido você, associado e associada, a se manter unidos aqui na ASP. Nesses nossos 78 anos nós estamos inovando para trazer o que há de melhor e de maior tendência no mercado da advocacia no mercado da advocacia. Tudo isso porque nós somos a ASP, facilitando e potencializando o exercício da advocacia. Muito obrigada!